Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer o balão do TAM, certo? A gente vai usar a trufa, eu chamo trufa GG, tem gente que chama o pão de mel, depois eu vou passar a numeração da forma. As cores que a gente vai precisar utilizar, o marrom, preto, o rosa pink, amarelo, o amarelo claro, o amarelo bebê, branco, o laranja, eu misturo esse laranja com o branco, o roxinho, o lilás e o verde claro. Primeiro eu vou cobrir a minha trufa GG, o pão de mel, fica a seu critério. Vou abrir aqui a minha pasta americana, aqui, assim. Posso também tá utilizando a régua e medir aqui, ó, vai ficar uma altura boa aqui, que eu quero, e já corto aqui. Pra ficar mais alinhadinha. Tiro o excesso aqui, e tiro o excesso aqui. Assim. Vejo aqui, se vai ficar um tamanho bom, ficou. Já posso cortar um pedaço aqui desse excesso. Reservo aqui. Agora, com o meu molde de silicone, eu tenho essa trancinha aqui, pode ser ela menorzinha, pode fazer uma tirinha, caso não tenha trancinha. Uma tirinha do tamanho daqui, corto, e posso colar aqui em cima, assim. Eu vou utilizar essa trancinha aqui. Aqui, assim. Dou uma ajeitadinha, sempre que eu faço. Pode também tá fazendo aqui com a esteca. Eu prefiro com a mão. Vou ajeitando, pra não ficar com a minha barba. Retiro. Assim. Novamente aqui. Até mais ou menos eu ver o tamanho que vai ficar aqui. Faço minha colinha de CMC. E vou colar na aqui, assim. Bom. E aí 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 E assim vai ficando assim as trancinhas, se tiver a trancinha mais fininha, melhor. A trancinha mais fininha e vai aqui. Aqui é assim, vou colando, pronto. E ficou assim. Agora eu vou pegar a minha colinha de CMC, vou passar aqui. E vou envolver aqui na minha trufinha, assim. E corto esse excesso. Ajeito aqui. Ficando assim. Tá pronto, minha trufinha coberta. Agora eu vou pegar a pasta americana branca. Um pouquinho da azul. Vou abrir e vou fazer aquela basezinha pra colocar meu doce em cima. Deixa eu pegar uma basezinha. Dessa aqui. Vou cortar, como não tenho redonda, corto as pontas. Vou colocar, passo minha colinha, coloco aqui e vou cortar. Se tiver o cortador, melhor. Ou no olho mesmo. Assim. Pego meu pincel com um pozinho. Eu vou esfumaçar aqui. Eu vou esfumaçar aqui. Assim. De preferência, colo com o chocolate, mas como aqui, aconselho colar. Vou colar só com a colinha e coloco aqui. Fica assim. Como ensinei no vídeo anterior, eu já tenho bolinhas pra fazer a nuvenzinha pra colocar embaixo. Passo minha colinha ou meu chocolate e vou colando. assim. Vejo melhor como eu gostaria. aqui, colo aqui. aqui. Aqui na frente, assim. Aqui. Assim. Aqui, do mesmo jeito. Fica assim. Fica assim. Aqui caiu. Assim. Desse jeito. Essa basezinha é bom. Essa basezinha azul. Que tá, é bom fazer com antecedência. Colocar um pouquinho de CMC pra ela ficar bem durinha. Certo? E deixa ela secar. Agora eu vou ensinar a fazer o balãozinho. Eu imprimi esse balão, né? Desse jeito, as cores tudinho. Peguei faixa americana amarela pra fazer a base de baixo. Coloquei o CMC. Deixei ela bem sequinha. Abri, abri, abri. Pode deixar ela aqui nessa espessurazinha, ó. Grossinha. Desenho aqui. Meu balãozinho aqui, ó. Assim. Certo? E vou deixar ele secar. Aqui ficou, tá? A massa tá fininha porque só é demonstrativo. O meu já tá prontinho aqui. Que eu já deixei pronto pra adiantar. Vou pegar... Vejo as cores. Procurando sempre fazer as mesmas cores. Abro minha máscara. Já não preciso mais colocar CMC. Abro. Pego uma estequinha, marcadora. Ou até uma caneta. Uma caneta. E vou marcar aqui, ó. Aqui. E com a esteca eu vou marcar aqui. Vou fazer todas essas procedimentos. Com todos os pedacinhos. Corto. E colo. Aqui. Assim. De jeitinho que tá aqui. E colo. E colo. Aí agora... Com o lilás. Abro. Novamente. Vou desenhar. Aqui, ó. Marco aqui. E marco aqui. Corto aqui. E corto aqui. Assim. E vou montando meu balãozinho. Assim. E aqui eu vou colocando todas as coresinhas que tem aqui. E ele vai ficar assim. Para a minha estrelinha eu peguei o rostinho. Abro. Também. Depois de minha parte toda pronta. Vou marcar aqui, ó. A estrelinha. Aqui. E corto. Pode ver que ficou marcadinho aqui, ó. E vou cortar nessa marcação que eu fiz. Colar. Assim. E vou colar em cima aqui do meu balãozinho. Vejo o lugar melhor e colo. Vou pegar a parte americana amarela. Para fazer algumas estrelinhas. Abro. Pego meu ejetor de estrelinha. E marco. Esse meu não tá muito bom. Esse pequenininho. Eu vou pegar esse maiorzinho. Assim. O outro não tava muito bom pra sair. Vou botar uma colinha aqui. E vou colar em minhas estrelinhas. Como tem no balão. Se tiver. O ejetor da estrelinha pequena. Melhor. Assim. E vou encaixando. Assim. Ajeito as rebarbas. Ajeito as rebarbas. Assim. Posso tirar esse excesso aqui. Ficando assim. Ficando assim. Meu balãozinho. Reservo. De preferência. Faço com os dois dias de antecedência. Pra ele secar. Ficar bem durinho. Ele ficar bem durinho. Agora vamos fazer. A partezinha do. 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 Pra blusinha dele. Eu vou usar 14 gramas. Do. 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 Quatorze gramas. Pego meu CMC. Coloco o CMC aqui. Dissolvo, sempre sovo minha massa, para misturar bem esse CMC. Cuidado para a pasta americana não rachar. Pego, faço uma bolinha, faço uma batatinha, uma leve batatinha, assim. Boto na minha bancada. E assim. Deixo assim, retinho aqui e aqui. Vou pegar um pouquinho da cola de CMC e passo. E coloco aqui. Encaixo aqui. Aqui. Já faço aqui um buraquinho para colocar o pescocinho dele. Aqui. Assim. Pego minha pasta americana marrom, que é a corzinha dele. Molho no CMC. Para fazer o pescocinho dele. E coloco aqui. E coloco aqui. E coloco aqui. Vejo aqui se dá, coube. Passo a colinha. E coloco aqui. Pego minha tesoura, corto o excesso. Pego meu palito de churrasco e vou enroscando aqui. Nunca empurrando. Senão pode danificar sempre. Enroscando. Até eu sentir que passou. Corto o excesso. E fica assim. Agora, eu vou fazer o bracinho dele. Para o braço dele, eu vou precisar de 3,5 gramas. Para cada bracinho. Para o bracinho, a gente não precisa usar o selo. No CMC. Ele não tem mãozinha. A gente abre. Compridinho. Assim. Deixando aqui mais grossinho. Aqui mais fininho um pouco. Vejo aqui se vai ficar bom. Assim. E assim. Agora, eu vou pegar minha pasta americana amarela e vou fazer a manguinha da camisa dele. Abro. Dois quadradinhos. Dois quadradinhos. Aqui. Vejo mais ou menos aqui. Vejo mais ou menos aqui, ó. Para ficar a mesma altura. Aqui. E aqui. E aqui. Assim. E cubro. Venho fechando. Aqui. Boto para trás. E tiro o excesso com a tesoura. Assim. No outro do mesmo jeito. No outro do mesmo jeito. Curo. Coloco para trás aqui, ó. E corto o excesso. Assim. E... Assim. Vou pegar... Passo a colinha aqui, a colinha aqui. E... Vou botar o bracinho dele para frente. Colo aqui. E colo... E colo... Aqui. Passo a colinha aqui, para segurar mais. Aqui. Assim. Dou uma entradinha de leve aqui. Assim. Assim. Fica assim. Reserva. A cabecinha... É sempre bom fazer com... Antes de fazer o corpo. Eu hoje, ela ficou... Acabou ficando por último. Mas... Vamos fazer. Pego... Minha massa. Para a cabecinha, eu vou precisar de 40 gramas. Para a cabecinha, eu vou precisar de 40 gramas. Vamos fazer. 40 gramas. Coloco... CMC... Como eu estou fazendo hoje... Eu estou fazendo a quantidade... Estou colocando a quantidade maior de CMC, para que fique sequinho rápido. Mas, se aí, você for fazer com antecedência, pode diminuir essa quantidade. Por bem menos. Assim. 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 Faço uma bolinha, faço uma leve batatinha, achato aqui, ó. E vou ajeitando aqui. Essa parte dele aqui é mais fininha, varda de cima, que é mais grossinha. Pronto. É como fazer essa parte da cabecinha antes, pra ela secar tudinho, pra quando a gente for colocar o cabelo, ela tá bem sequinha. Agora eu vou pra parte do cabelo, já que a minha cabecinha fizemos agora. Vou pegar 43 gramas. 43 gramas. Se você quiser, pode fazer menor a cabecinha, não precisa ser realmente nesse tamanho, você pode dividir essa quantilhada por dois. Aqui, faço. E vou abrir aqui. Deixando aqui, bem, abro. Passo a bolinha, no caso, né? Boto aqui, ó. E vou fazendo um buraquinho. Pra poder encaixar essa cabecinha dele aqui. Se não quiser fazer com a mão, você pode vir com a sua esteca. Ou com... Assim. Pronto. Encaixou aqui. Ótimo. Ótimo. Agora, com a partezinha do meu... Do meu ejetorzinho, eu vou fazendo marcações no cabelo dele. Assim. Pra ficar... Porque o cabelo dele é black, né? Então, pra ficar os cachinhos. Assim. Fica assim. Venho com minha esteca faquinha. Aqui, ó. E vou fazendo marcaçõezinhas. Aqui, ó. Um. Faço aqui, ó. Aqui. Assim. Assim. E vou colar... Puxo pra frente aqui, ó. E vou colar aqui. Vou passar um pouquinho da colinha de CMC aqui, pra poder colar. Assim. Se desmarcou, é só remarcar novamente. Assim. Assim. Certo? Fica dessa forma. Aí, aqui, eu vou pegar uma bolinha do marrom. Duas bolinhas pequenininhas, pra poder fazer... A orelhinha. Coloco. Uma aqui. E outra aqui. E... Aperto. Assim. Vou pegar duas tirinhas. Aqui, ó. Tamanhos iguais. Aqui. Aqui. Passo e encaixo. Aqui. E encaixo aqui. Assim. Pego novamente e marco aqui. Se desmarcou, só é marcar novamente aqui, ó. Assim. Agora, a gente vai fazer a parte da franjinha da frente dele. Um triangulozinho. Vou precisar de... Vou precisar de... Vou precisar de... Sete gramas. Aqui. Aqui. Faço uma bolinha. Faço como triangulozinho. Assim. Assim. Pego minha... Pego minha... Meu marcadorzinho, se tiver... De bolinha, ou bolinha do... Marco aqui, ó. Assim. E marco aqui, ó. Faço uma marcaçãozinha. E vou colar aqui na frente. Assim. Ajeito aqui. Novamente. Marco. Pra dar uma ajeitadinha. E ele vai ficar com o rostinho assim. Posso pegar esse esteco aqui. Marcação pra ficar melhor. Assim. Assim. Vou pegar... Fazer uma gotinha. Marronzinha. Não tem peso. Eu vejo o tamanho que vai ficar. Pra fazer o narizinho dele. Coloco aqui. Você pode fazer também marcadinho com a canetinha. Feita a bonequinha. Eu preferi ele assim. Fazendo a... O narizinho com a paixa americana. Achei que ele ficou mais... Ficou mais meiguinho. Ó. Assim. Certo? Aí agora eu vou pegar a minha canetinha comestível. Vou fazer uma bolinha igual eu fiz no outro. Pra fazer o olhinho. Uma bolinha aqui. E outra bolinha aqui. Não ficou. Não ficou. Aqui. Vou fazer a sobrancelha dele. A sobrancelha é grande. A sobrancelha dele é mais grossinha. Pode. Vou pegar a minha canetinha e vou fazer a boquinha dele aqui. Assim. Vou pegar a minha... Meu pincelzinho amaladinho de rosa. E vou passar na bochechinha. Vou pegar o decorante branco. E vou preencher... Essa partezinha aqui do olho dele. Assim. Assim. Agora eu vou pegar... Eu gosto de pegar antes de colocar a cabecinha dele no corpinho. Furar antes aqui. E vou encaixar aqui. Antes que eu passe a minha colinha aqui. Pra me ser mais segura. E encaixar. E encaixar. Assim. Bater aqui em melô. Deixa eu ajeitar aqui o olhinho dele. Isso acontece. Pronto. Ele ficou assim. Agora eu vou pegar com o meu balãozinho que já está pronto. E vou encaixar aqui. Vou pegar a minha colinha. Assim que fizer. Você já pode colar. E vou encaixar aqui. Aqui atrás. Deixa eu pegar um palito maior. Porque senão ficou pequeno. Vou colar. Vou passar a colinha aqui. Passei minha colinha. E agora eu vou encaixar aqui. É bom com a... Com o chocolate também. Você pode estar colando. Vou ver mais ou menos aqui a altura. E vou cortar esse excesso. Deixa eu colar aqui novamente. Que soltou. Colar sempre com antecedência. Pra quem não venha descolar, né? Aqui. Vejo aqui. O lugar que vai ficar melhor. Aqui, ó. Vou marcar aqui. Furo antes pra ficar melhor. Meu palitinho vai entrar. Marquei. E agora eu vou encaixar. O meu balãozinho. Acho que ficou grande. Posso tirar novamente. E corto. Mais um pedacinho. Aqui. Agora ficou ideal. Então... E ficou pronto o nosso doce... Do Tão. Do Dan. Ficou assim. Aqui amassou um pouquinho a estrelinha. Porque quando eu virei, ela tava molhadinha ainda. Então, ela amassou. Tá pronto o meu doce. Espero que gostem. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.